Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Os versículos dizem o seguinte. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos pior do que ele. E entrando, habitam ali e são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá com também a esta geração má. Jesus acabaram de falar sobre a questão de Jonas e de Salomão, comparando as gerações que aceitaram Jonas e Salomão, que não eram de judeus e que os judeus não aceitavam o próprio Cristo. E agora ele vem falando do espírito, do processo obsessivo, podemos dizer assim. que anda, que às vezes ele se afasta do indivíduo por qualquer situação, mas anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, não consegue paz, porque é um espírito obsessor, ele não tem paz de espírito, ele precisa ser transformado para encontrar essa paz. Então diz, voltarei para o meu obsidiado. E voltando, acha a mente, que é a casa que ele está falando aqui, é a mente desocupada, varrida, sem nada dentro, vazia e adornada. E se estabelece ali, traz mais sete com ele e se estabelece ali. E aí o processo se torna muito mais grave. O que Jesus está nos falando é sobre isso, é sobre essa situação. A gente fala assim, ah, mas Jesus não falou de obsessão. Falou sim. Um versículo, esses três versículos aqui, 43 a 45 do capítulo 12, é uma explicação clara sobre a questão de um processo obsessivo. É porque as pessoas muitas vezes não têm olhos para ver. Basta olhar e estudar com um pouco mais de atenção que a gente consegue entender. E aí está lá, quando o espírito imundo sai do homem, quando um processo obsessivo se rompe por algum motivo. O paralelo de Lucas, que é o capítulo 11, versículos 24 a 26, a gente tem isso lá. E os versículos 43 a 45 desse capítulo 12 de Mateus, constituem um breve parábola que ilustra as condições da nação de Israel, referindo-se ao exorcismo e às blasfêmias dos fariseus e escribas, conforme se vira pouco antes. Essa palavra pode ter diversas aplicações. Diversas aplicações, é tipo uma parábola, porque Jesus está falando do espírito que sai, do obsessor que sai, que dá a volta pelo mundo, que não satisfaz as suas vontades, que não consegue encontrar o sossego, porque tem dentro dele, muitas vezes, aquela vontade de vingança, de desforra, de inveja. E aí retorna, encontra a casa desocupada, varrida, adornada e invade. Cria um novo processo obsessivo, traz comparsas consigo e a situação se torna muito mais grave. Quais são as aplicações? Primeiro, a nação de Israel. O que significa que Israel era como um homem liberto de um demônio, mediante a pregação de Jesus e de seu ministério em geral. Por algum tempo, liberto da má influência exercida pelas autoridades religiosas. Pode-se ter essa aplicação. Todavia, devido à sua rejeição a Jesus, as condições de Israel, por fim, se tornaram piores do que antes, e os falsos ensinamentos de seus líderes religiosos apostaram-se deles mais do que nunca, porque rejeitaram a luz que Jesus lhes trouxeram. Quando Jesus chega, que ele começa com as suas pregações, ele foi muito bem aceito. Depois, os líderes religiosos da época começaram a usar de artifícios, usando principalmente de mentiras, porque inicialmente, quando Cristo começa a pregar e fazer os seus milagres, os líderes religiosos começaram a dizer que tudo era mentira, que Jesus não fazia milagre nenhum, que aquilo tudo era invenção. Mas, como Jesus começou a fazer cada vez mais as curas, cada vez mais os sinais, e todos viam esse discurso que ia por terra. E aí mudaram o discurso para aquele em que Jesus pregava, curava em nome de Satanás. E aí foi rejeitado o Cristo, por causa disso. Então, pode ter o significado de estar falando para a nação de Israel, assim, nesse aspecto? Claro que pode, gente. Não precisamos ter dúvida disso. A segunda aplicação. A aplicação geral, indicando que a reforma pessoal destituída do poder de Deus cria, finalmente, um estado pior do que as condições prévias. A reforma pessoal destituída do poder de Deus. Gente, a reforma íntima é a reforma íntima. Quando nós fazemos a reforma íntima, nós estamos nos melhorando. E toda vez que você está se melhorando, você está cumprindo os designios de Deus. Você está buscando virtudes. Então, a terceira, aplicação às religiões falsas. Outra interpretação em termos gerais, indicando que a renovação espiritual, que se verifica apenas como efeito da religião, não pode substituir a regeneração espiritual, a qual vem por meio das palavras espirituais de Cristo. Realmente, varrendo e adornando, operando modificações e melhorando a religião falsa, só pode ter o efeito de preparar o indivíduo para a sua queda a um estado pior que o primeiro, antes mesmo que essa reforma possa demonstrar esses efeitos. Aí é que eles sectarizam religiosos, dizendo que a religião falsa é a religião certa. Toda religião que fala de Deus é a religião certa. Religare. Religar a Deus. Toda religião que leva o indivíduo a Deus é a religião certa. É a religião certa. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Porque, se não, vamos começar a dizer que daqui a pouco o espiritismo é a única religião que pode levar a Deus. E por aí é fora. A gente viu isso entre o judaísmo, a gente viu isso entre o cristianismo, a gente viu isso entre os evangélicos e tantas outras religiões, os muçulmanos. E vemos isso entre os espíritas também. Então, temos que ter muito cuidado com esse tipo de afirmação para não incorrermos em graves erros. Virarmos fanáticos, fundamentalistas e por aí afora. Temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. A quarta, aplicação à nação de Israel. É óbvia no texto. Provavelmente a palavra ilustra a história de Israel. Ok. No mínimo, essa nação passou por diversas épocas de reforma religiosa, incluindo a reforma de parte da população, mediante a influência de Cristo. Contudo, essas reformas não tinham efeito duradouro, mas tão somente preparavam o caminho para o retorno a uma maldade maior ainda. E assim ia piorando cada vez mais o estado espiritual da nação de Israel. A rejeição ao Messias preparou o caminho para a destruição da nação de Israel, especialmente das localidades ao redor de Jerusalém. Não é bem assim que preparou. Mas, como eles não se modificaram, realmente fala aqui uma coisa certa. É muito comum até entre nós. A gente entra numa religião, inicialmente aceita até alguma coisa e aí faz uma melhora, porque estamos ainda envolvidos. Mas com o passar do tempo, como a nossa raiz é muito curta, a gente não sobrevive dentro da religião e abandona tudo e volta para a vida, às vezes, mais devassa do que a gente levava. Então, quando os israelitas foram cada vez mais se depravando, cada vez mais abandonando a vida certa, foram buscando dívidas, foram buscando, desenvolvendo, adquirindo dívidas. E, claro, toda uma nação que estava em desequilíbrio moral e espiritual arcou com consequências. E aí, quais foram as consequências? foi resgatar as suas próprias dívidas através da destruição paralela parcial de Jerusalém, a questão do povo de Israel que está todo disperso, que ficou sofrendo durante muito tempo, de tudo que aconteceu com o povo de Israel. A gente sabe disso. A gente sabe até o judaísmo que passou na Segunda Guerra Mundial. tudo são consequências, é claro, de erros do passado. E nós estamos hoje resgatando nossos erros do passado e tantas outras nações, tantos outros povos estão passando por resgates coletivos. Isso faz parte do processo evolutivo da humanidade. Lugares áridos, que está ali no texto. Essa expressão usada devido à crença de alguns antigos de que os demônios preferem os lugares desérticos e secos. Na cultura judaica, na literatura judaica, a gente encontra que os demônios, os espíritos atrasados, viviam em lugares desérticos e secos. Era uma cultura da época. Não tem, assim. A gente não pode dizer isso ser uma verdade que não tem lógica. Isso não seria. Mas era uma crença da época. Então Jesus usa a crença da época para trazer os seus ensinamentos. em um deserto, lugar desabitado, porém, eles não encontram homens para possuir, o que é o seu maior prazer. O que Jesus está dizendo é assim. Eles vão para o deserto, como era a cultura da época. No deserto não se encontra homens circulando. Não tem homens, né? Quantidade como tem nas cidades. E aí ele volta para a cidade para encontrar aquele que ele quer possuir, aquele que ele quer obsidiar. Voltam, então, à sua casa, encontram-a bem preparada para a penetração da religião falsa ou para a rejeição da verdade e dos privilégios espirituais. Claro, existem cultos falsos. Tem pessoas que, mesmo estando dentro de uma religião séria, vivem um culto falso, porque vivem de prerrogativas erradas. Então aproveitam a oportunidade para convidar uma hoste de outros espíritos, obsessores, que compartilhem daquela habitação. E aí o processo obsessivo fica muito maior. A parábola é dirigida especialmente àquela geração que rejeitou a Jonas e a Jesus. Versículo 45. A gente vê isso. Então, todos aqueles que estão rejeitando o Cristo... Jonas... Não, a João, desculpa, gente. A João e a Jesus. O Jonas não foi rejeitado na época. Os ninivitas aceitaram a sua pregação mais simples e se transformaram. O que nós estamos vendo aqui é uma passagem em que Jesus questiona a postura do judaísmo da época. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45. E diz o seguinte. E, Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, Voltarei para a minha casa de onde sair. E voltando-se, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. assim acontecerá também a esta geração má. Jesus está falando de uma geração que era aquela geração equivocada da época em que ele esteve na terra. E aí ele fala, ele falou dos lugares áridos, porque a cultura da época dizia que os espíritos inferiores viviam nos lugares desérticos e áridos. E aí ele fala, procurando repouso. A maldade não é própria de um espírito tranquilo. O espírito que é tranquilo, que é pacificado, ele não tem maldade. O espírito imundo não acha repouso. O espírito obsessor, na época se falava o espírito imundo. O espírito obsessor não tem repouso, porque ele tem suas culpas. Ele tem suas ânsias de vingança. Ele tem seus vícios morais. Sinta-se atraído pelo homem mau. Isso é o grande detalhe. O obsessor, ele se atrai pelo homem que está no nível que ele possa obsidiar. E fica satisfeito em obsidiá-lo. Obsessão é questão de sintonia. Já fala Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, na página Na Hora da Crise. Lá no finalzinho do livro, ele diz o seguinte, obsessão é questão de sintonia. Para você ser obsidiado, você tem que estar na sintonia do obsessor. A expressão espírito imundo vem não somente da ideia de que esses espíritos eram pecaminosos e assim maculavam a alma do homem, mas também de que o homem, sob a influência de um espírito obsessor, maligno, não tinha o direito de entrar no culto de adoração a Deus. O judaísmo tinha vários preceitos lá e todo aquele indivíduo que tinha alguma mácula não podia entrar. Para vocês verem, o homem que tocasse uma mulher que estava menstruada, ele não poderia entrar no culto. Os leprosos e os familiares dos leprosos não podiam entrar no culto. Então, existiam vários fatores que impunham restrições a entrar no templo. Segundo a lei, esses homens eram cerimonialmente imundos. Era o termo da época, imundos. O indivíduo que era obsidiado, que estava em desequilíbrio, ele era considerado um espírito nenhum, um espírito imundo. E aí, sendo imundo, cerimonialmente, ele não poderia entrar na questão do templo, não podia cultuar a Deus. E, não podendo cultuar a Deus, não podendo entrar no templo, ele ficar muito mais longe da cura para a obsessão. Porque lá no templo, no culto a Deus, ele poderia fazer uma transformação, ter um arrependimento e se modificar. Longe disso, ele ficava à mercê do obsessor, o obsessor fazia o que queria. O colocava numa situação onde ele era rejeitado pela sociedade religiosa da época e, com isso, ele ficava mais suscetível a ser obsidiado. Os obsessores fazem muito isso. Eles fazem os indivíduos cometerem atitudes que são esdrúxulas às vezes, aonde são rejeitados dentro das suas religiões e, sendo rejeitados as suas religiões, eles ficam longe de fazer sua reforma íntima. Ficam mais suscetíveis ao erro, mais suscetíveis à influenciação dos próprios obsessores. Por isso que um processo obsessivo, ele precisa urgentemente de acolher o obsidiado e não expulsá-lo do templo religioso, da casa espírita, da igreja, seja de onde for, e atender o espírito obsessor para que também possa se reformar. Tem que ser assim, porque senão não funciona. E aí está aqui, encontra a casa vazia. Ao regressar, o espírito obsessor, ou como se dizia na época, maligno, acha grande diferença em face da ação da reforma, operada pela própria pessoa, pela falsa escolha ou por alguma influência boa, mas desacompanhada da verdadeira regeneração. É aquele indivíduo que afastou e dá uma melhorada. Mas não busca uma reforma real. Não busca a reforma íntima, não busca a conquista das virtudes, não busca neutralizar os vícios morais. Então, são fatos que coisas estão, gente. É essas coisas. O indivíduo, ele precisa, todos nós precisamos da nossa reforma íntima. Precisamos lutar contra as nossas mais tendências. O fato da casa estar vazia, não ocupada por um espírito bom, que é acompanhado dos nossos benfeitores espirituais, facilita a entrada dos espíritos obsessores, que está de volta. Ele volta, gente. Essa verdade aplica especialmente à nação de Israel, mas aos nossos dias atuais, a todos nós. Em suas reformas ou tentativas de reforma, as quais, na realidade, tão somente preparavam o caminho para a entrada de uma perversão cada vez pior. Porque se a gente olhar a história de Israel, Israel veio em plena decadência, porque as distorções dos ensinamentos do Velho Testamento foram ocorrendo no decorrer dos séculos e Israel só piorava. Quando teve influência dos povos ao qual foi submetido, assimilou essas influências e foi piorando. A gente vê no próprio dos romanos, a gente vê dos egípcios e por aí afora. Então, temos que ter muito cuidado. isso, se compararmos a nação de Israel a nós, hoje, não somos diferentes. Não somos diferentes. A gente não pode estabelecer o ensino do Cristo para um povo de alguma época e deixar lá. Não. Ele é atemporal. Ele vem para cá para os dias de hoje. Se enquadra na nossa realidade. Se nós não entendermos isso, nós não vamos fazer transformação. Não vamos mudar a nossa vida. O Evangelho de Jesus não vai servir para nada. O Evangelho de Jesus é para nos transformar. É para nos mostrar, através dos exemplos do Cristo da época, que precisamos fazer grandes transformações em nossas vidas. Se queremos herdar o reino de Deus. Se queremos viver a felicidade. Se queremos viver a suplemacia do Espírito. Se queremos tudo isso, precisamos melhorar. E aí, está aqui. Leva consigo outros. Provavelmente, o número de sete fala de uma obsessão mais intensa. O sete era cabalístico para o judeu. O sete significa um número incontável. Uma quantidade muito grande. Talvez sem fazer nenhuma alusão ao número exato deles, como encontramos no caso de Maria Madalena, lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 9, que se apresentaria em um estado mais furioso, insano e com menos esperança e restauração. O que está falando, quando se fala em sete, o sete, para o judaísmo, eram quantidades grandes. O sete era usado nesse sentido. Então, significa o seguinte, que o espírito vai e ele retorna com vários outros obsessores. Não tem número certo, mas era uma quantidade maior. E aí, o processo obsessivo se torna maior. Muitas vezes, abrange uma família inteira, uma casa. É uma coisa complicada. Com essas palavras, Jesus indica que a nação aceitou e encorajou a influência perniciosa e maliciosa dos espíritos obsessores. A isso, propositalmente, mediante a rejeição ao Messias, permitindo que eles tomassem o controle e efetuassem total destruição física e espiritual da nação. Porque quando eles rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Messias, rejeitaram as verdades divinas, eles estavam aderindo a uma coisa que era contrária às leis divinas. E aí, aderindo a atitudes que são contrárias às leis divinas, você vai adquirindo débitos. E os débitos muitas vezes proporcionam situações em que obsessões individuais e coletivas acontecem. E uma nação, muitas vezes, sobre uma obsessão coletiva, ela vai por água abaixo, gente. E a gente via que isso aconteceu com o povo de Israel. Quantos e quantos séculos de sofrimento ao povo de Israel? É uma obsessão que aconteceu também. E também os resgates de tudo que Israel fez. E muitas vezes a gente vê as nações cometendo erros e acha que não vai dar em nada. O primeiro espírito era mau, mas os outros sete eram piores ainda, diz o Cristo, sem falar no aumento do seu número. Se o único espírito obsessor causar tanto malefício, o que faria sete ou mais, muito piores do que ele. É isso que Jesus está dizendo. Jesus quis mostrar que o estado da nação de Israel ia de mal a pior. Na história de Israel nota-se que os maiores pecados eram a idolatria e a apostasia. Essa história demonstra os resultados dessas atitudes, especialmente nos sofrimentos que o povo de Israel passou nos cativeiros, nas invasões por exércitos estrangeiros e na época de Jesus pelo domínio romano. No entanto, a rejeição ao Messias, as blasfêmias contra o próprio Cristo, deveriam resultar em uma condição ainda pior, porque esse fato foi o estágio final da apostasia. Não é verdade? E aí Jesus fala, assim também acontecerá essa geração perversa. Jesus não se referiu diretamente à destruição de Israel pelos romanos em 70 d.C., que ele previu noutra oportunidade, mas provavelmente tinha esse pensamento em mente quando proferiu essas palavras. Ele sabia que ia acontecer era inevitável pela condição que Israel estava andando. Entretanto, devemos lembrar de que essa destruição, tal como no caso dos cativeiros, era apenas uma evidência física de tudo que estava acontecendo e que o pior julgamento é aquele que se aplica à alma. Era isso que Jesus estava mostrando. Devemos, assim, voltar à nossa atenção ao quadro esboçado pelo historiador judaico acerca dos crimes, furores e sanidades da luta final que culminaram na destruição de Jerusalém, se quisermos reconhecer totalmente a medida do último estado daquela geração perversa. Lemos na história dos judeus que tantos foram os indivíduos crucificados pelos romanos naqueles dias que tornou-se difícil encontrar madeira para crucificar mais pessoas. O templo foi totalmente destruído, conforme Jesus predissera, e não ficou pedra sobre pedra. Atualmente, temos conhecimento de apenas duas ou três pedras que antes fizeram parte da construção do templo. Ficou tudo caído. Mas por quê? Por castigo? Ou porque as pessoas simplesmente se submeteram a isso? Temos que analisar isso com bastante frieza. No livro dos médicos, na pergunta 251 e 252, fala sobre subjulgação corporal, sobre os espíritos que conseguem subjulgar o indivíduo. É bom o ouvinte pegar lá o livro dos médicos, na pergunta 251, e ver subjulgação corporal que tira muitas vezes a obsididade da energia necessária para dominar o mau espírito, que ele fica totalmente dominado. E fala das imperfeições morais do obsidiado constitui frequentemente um obstáculo à sua libertação, que é a pergunta 252. Itens a serem vistos pelos nossos ouvintes. para entenderem essa passagem de Jesus. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro 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 A Rádio Rio de Janeiro